Oi! Oi! Teste de som. Ninguém sabe como testar o som, né? Vai, eu tenho um horror quando me mandam testar o microfone. Você não sabe o que dizer, né? É, tem que falar frequência, né? Três, dois, dois, três. Pra testar o S, aí se apita ou não, né? Vou falar low, low, low. Pra ver o grave, né? Low, low, low. Teste. Pronto, podem falar de novo pra gente ver. Teste de som. Teste de som. Tchau. Então, tá bom. Pode falar mais certinho. Vamos fazer o refrão mais...